Uma criança de apenas 3 anos de idade foi vítima de um acidente fatal ocorrido na RO-133 em Machadinho do Oeste. Conforme relatos repassados à polícia, havia um ônibus escolar estacionado à margem da rodovia. E no momento em que aconteceu o acidente, passava um outro ônibus escolar. E a criança provavelmente estava sentada em um barranco, quando cruzou na frente do ônibus, não tendo como evitar a colisão. A criança foi atropelada e não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu na hora. A polícia ainda obteve a informação de que havia uma monitora conversando com a mãe de uma criança na porta do ônibus que estava estacionado. Mas a criança não foi vista cruzando, correndo na frente do ônibus. Infelizmente, este registro aconteceu em Machadinho, quando o ônibus que trafegava pela rodovia estava em direção ao distrito Tabajara. Com imagens de Gustavo Henrique, Almir Sates para o jornalismo da SIC-TV. Com imagens de Gustavo Henrique, Almir Sates para o jornalismo da SIC-TV. Com imagens de Gustavo Henrique, Almir Sates para o jornalismo da SIC-TV.